E aí pessoal, tudo bem? O que eu ia falar, Arthur? Hoje a gente vai jogar a segunda fase do LEGO Super Heroes. Isso aí, vamos jogar o LEGO Marvel Super Heroes. Eu sou o Capitãozinho Américazinha e tu é o? Homem Elástico. Homem Elástico, o senhor faz braço? É. Para onde é que a gente vai? A gente tem que pegar. Eu estou pegando moedas, porque eu nem sei onde a gente está. Oh, está vendo eu pular aqui? Não. Onde é que você está? Espera aí. Volta para trás. Aí, já achei. Me segue. Vai lá. E daí eu vou cair. Como é que eu faço agora? Eu tenho que me chamar aqui para pegar as moedas. Você está pegando tudo? Uhuuu, que legal você. Tem umas quedinhas aqui. Ah, ele não morre? Não, é. A gente abre um paraquete. A gente abre ou ele abre sozinho? Ele abre. Eu não preciso. Ah, você é elástico, né? Tem um para baixo. Ah, ele é um bom, né? Não. Tem um paraquete aí. Abre! Abre! Ele abre, gente. Olha aí. Não consegue. Beleza. Ah, e agora? O que é que eu não leio? Eu já estou pegando. Quer quebrar sozinho? Não. Só para lá na frente. Uma pila. Tem que montar alguma coisa? Será ou não? Tem. Eu não sei o que é. O que é que eu tô pegando aqui? Só eu já deixo o likezinho aí. Quem puder, se inscrever no canal, se não é inscrito. Se já é inscrito, deixa o like. Compartilha o vídeo. Quem puder, a gente agradece bastante. O que não deveria estar acontecendo. O sistema de segurança deve estar no blink. Vamos lá, então podemos procurar um jeito de desligar. E o Júgen? Beleza. Vamos bater em volta. Cai agora. Isso aqui tem que fazer alguma coisa. Posso bater nela? Nossa, ela é mais forte aqui. Oh, tá vendo? Isso aqui, olha. Olha aqui, olha pra mim. Olha aqui. Olha aqui. Tem que virar pra mim. Vai cá? É. Agora... Tem que acertar ali? É. Eu tenho que subir, eu tenho que subir. Tem mais coisa pra quebrar? Não. Eu tenho que fazer isso aqui. Eu não brinco mais? Lá lá em cima, né? Ah, não vou. Eu vou quebrando as coisas. Que apagadinha. Uuuu. 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 Consegui. Beleza. Consegui. Consegui. Beleza, conseguimos. Quer dizer, a R2 conseguiu. Agora eu tô aqui embaixo esperando alguma coisa. Vai um outro pro meio ali. Ó. Ah, vira a porta ali. Eu vou colocar no meio. 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 Duas horas depois. Tá atrapalhando agora. Eu? Eu vou colocar no meio. Ah, agora foi. Vira lá no motorzinho. Então acertei. Vamos lá, casinha é tua. Vai lá. Se vira. Eu só faço o que é muito fácil. Hum. Já acabou? Não. Ah, tá. Achei que era tão fácil que eu tinha acabado. Pessoal, já deixa o likezinho aí. Não se inscreva. Quer dizer, se inscreva. Não esqueça. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Vocês devem estar estranhando que não estão vendo a gente. É que o computador tá tão bugado. Que se eu botar a câmera pra gravar junto. Vai bugar e gerar o jogo. Vai ficar mais lento do que já tá. Vai ficar mais lento do que a lesma. É. Então pra garantir uma gameplayzinha assim no mínimo de velocidade. Pra você conseguir acompanhar e se divertir. Eu tô deixando sem a câmera. Mas a gente tá jogando. Estamos aí. Hum. É mesmo. Doutor Octopus. Aloprando geral aqui no Quartel General do Quartel Fantástico. Ele pegou uma das peças pretas né. Acho que é de peças dimensionais que eles estavam chamando. Uma coisa assim. É. Encontrei algo. Beleza. Chegamos ali. Vamos enfrentar o Doutor Octopus. O vilão do Homem-Aranha. O vilão do Homem-Aranha. Chegou aqui os amiguinhos do Doutor Octopus. Beleza. O Octopus. Beleza. Vamos lá. Ok. Então em geral. América. Quase o Quartelos. Estudiem. Beleza. Nem sei pra mim. A gente tá ao contrário. É. Eu só uso. Como é que é o seu origem? Estor Equilíbrio. Estor Equilíbrio. Estor Equilíbrio. Incrível. Isso aqui é um fantástico. Como é que a gente troca? Espera aí. Vamos chegar ali. Eu prefiro ser o capitão. Não, espera aí. Deve ter um botão de troca. Vamos chegar pertinho. Você não vai sair com essas peças, Doutor Octopus. Deve ter um botão de troca. Espera aí. Espera aí. Vamos descobrir. Você tem um botão de troca? Xinga-lo. Tá. Meteu. Tá. Todo mundo no Start. Select. Deixa eu ver os L e o R aqui. Ah, já era. Vai lá. Você é o Sr. Equilíbrio. Não, o Sr. Gá. Ih, Sr. Equilíbrio. O Sr. Equilíbrio tá aparecendo no jogo. O Sr. Fantástico. O Sr. Fantástico. O Sr. Fantástico. O Drack tá falando. E o Arthur vai ser o... Agora ele vai ser o Capitão América. Caralho. Aqui. Nem eu sei como ele fez isso. Virei uma chave de pena. Nossa, todos os trabalhos vão virar uma chave de pena. Ele podia ter virado só o dedinho, né? Ah, agora eu tô. Virei o lance do Scooter. Vou pegar as moedinhas aqui antes que... Vai tudo. Pô, o laboratório é meu, mas eu tô quebrando todo o dinheiro aí. Só pra ganhar coisa. Ah, pode ser alguma coisa que ele corta de fantástico. O Dr. Richards. O que que é isso? Uma roupinha extra, será? Não. Ah... Só em frente. Só em frente. Só em frente, né? O Drack-Dock tá fugindo. Bom, pra ele é bem fácil, né? Tem mobilidade. Apesar que se a gente for comparar, né? O Sr. Fantástico aí era pra ele conseguir fazer a mesma coisa, né? Que nem todo mundo é nequeno. Sobe aqui também. Beleza. Beleza. Tamo junto. Vai, tu vai ficar aqui. Tá. Fiquei. Ali. Eu dei um bule de café pra te esperar. Como é que tu faz? Por que que eu não jogo água nesse bulezinho? Aqui vem, aqui vem, aqui vem. Hã? Debaixo? É. Sei lá, vou apertando tudo que ele vai fazer nas pessoas. Ah, eu fui pro outro lugar. É, sobei. Probozito. 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 Pega. Agora eu subi e faço o que? Lembra aqui? Não. Eu espero ajudar isso aqui. Ah, tu não consegue? É que o Capitão América é tudo estrapalhado. Ah, eu fiz isso. Dá as coordenadas aí porque eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Eu vou lembrando em geral as coisas aqui então. Ah, aqui ó. Tem um negócio que eu vou segurar. Qual que é o botão 2? É isso. Ah, o botão 2? Aqui. Qual que é esse aqui? Não é esse? Ah, esse aqui deve ser o botão 1. Iuh, tá aí agora. Tem que montar aqui essas coisinhas que eu estou tomando? Beleza. O que é isso aí? Ai, eu vou amor! Tá aí que isso aí agora? Tá, é uma paradisco Vou fazer um monte de coisa que eu não entendo nem o que está acontecendo Ó, acionou um bagulhinho lá, eu que vou e tu que vai Agora eu aprendi que é esse aqui Botão 4 eu acho que é esse Ah, eu não sei qual que é o botão Tá botão 2 Botão 1 Botão 4 é esse É que ele pede botão 2 e 4 mas pra mim parece bolinha x É, eu não sei qual que é qual Tá funcionando algo Então ali é um Parece um coisinho de vaga fogo Raio laser Tá, o raio laser destruiu um negocinho A gente tem que montar alguma coisa Ah, você tem que usar teu escudo, será? Como é que eu mostro isso ali? Não, só um Eu nem queria mesmo Ó, agora tu consegue fazer os paramentos Aí, tem o 3, será que temos que ir ali? Ah tá, deve carrega ele Vamos ver se eu tenho energia pra carrega ele Foi Aí eu faço o que? Poxa vida Capitão América, um elevador? É o caminho mais rápido Você é fantástico Eu chamo de Fantastivador Olha os palcos do seu botão Tá, eu fico aqui junto Vou saber qual é o botão 9, guri Sei lá qual é o botão 9 Eu nem sei se é o tem o botão 9 Ah, sério? Como é que você sabia qual é o botão 9? Aí, acertei Qual é o select? É o select Tá bom, tem o botão 9 Pior das hipóxias é o botão 9 Ah, ele vai começar a pular pelos palhadinhos Ah, já era Talvez, nós deveríamos pensar nisso Ok Tem tempo 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 Ah, esse aqui é só isso Tem tempo Tem tempo Tem tempo Tem tempo Tem tempo O que eu faço? Pulo e pulo Ah, agora eu tenho que fazer tudo bem Ah, agora eu tenho que fazer tudo bem Ah, agora eu tenho que fazer tudo bem Ah, eu sabia Ah, eu sabia Ah, eu sabia Ah, eu tinha que fazer tudo bem Ah, eu sabia É, sei Tem tempo Ah 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 E agora? Agora eu vou mostrar Eu ou tu? É tu mesmo velho em cima? Vem aqui por outro ladinho Vou montar isso aqui pra mim Ah tá assim Beleza Olha os ventiladores aqui Os helicópteros pra passar? Não Vem aqui Vai agora Sobe Aqui Deixa Ah Aqui Tá brincando Aqui 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 Não é nada Fai nada aqui É que não era lá em cima Morre aí e volta lá pra cima Não mas eu vou ficar aqui É? É É É E aí Tem aqui Tem aqui Tem aqui Dois mil anos depois Agora sim pessoal, voltamos Seguimos chegar na parte que a gente tá Posso levar lá em cima Fazer a trupe de mágica dele Tem um plantinho ali, acho que mais pro lado Tem que acertar o escudo do capitão Tem que fazer alguma coisa pra esse ventilador parar Tem uma alavanca que a gente tem que acertar Vai quebrando geral aí também Tá faltando festa Agora aparece alguma coisa Alguma coisa aconteceu Nenhum Arthur sabe, beleza, já serviu Botão, botão doido Ah, botão doido Ah, beleza, apareci Agora Aqui em cima, será? Será que aqui em cima tem que fazer alguma coisa? Ai, moleque Ai, moleque Ai, que brincadeira Puxa, não saiu do seu fantasma Você virou um bomba de peça Ah, para, para Ah, tá faltando peça? Ah, agora foi Vamos ver o que eu vou virar Vai virar um lava já É tipo isso Tirei uma bomba hidráulica Vou puxar a água Vou explorar uma caixa d'água Eu ia falar Tem alguma coisa que é pra fazer com a caixa d'água É, a gente quebrou ali Agora tem que levantar Deixa eu voltar A gente entrou Arrumando os badulhos Ah, beleza Pegou a cordinha Ah, será que ele desliza? Ah, senhor incrível Foi fantástico Ai, meu Deus do céu O que que ele me pegou? O que adianta ele me pegar? Eu sou borracha Elástico Bate nele, bate nele Olha ele E ele foge E a gente começa a olhar Olha o frio Ele destruiu as coisas Subiu, fugiu Derrapando Olha lá Vai sim Vai parado Vem um bocão Eu acho que a gente Não vai perder Eu acho que ele está bem melhor O que ele está bem melhor Eu não acho que ele está abatando Um lado Ele está apanhando Ele Ele é Ele é A gente vai dar vindo aqui É, tu Subiu? Não Eu não acho que você vai me seguir por aqui Personagem novo A gente tem que ser fantástico e virar incrível Agora depois é super Agora tem que quebrar alguma coisa pra montar alguma coisa Tem que fazer mais Tem uma peça lá em cima Consegue chegar lá? Sim Que barba Vai caer Vai agora A gente tem que quebrar alguma coisa Ai ai Cai mas a gente tem que quebrar Ah mas a gente morre Que liga Vamos lá Agora vamos fazer algo que eu gosto demais Que é pra que a gente quebrar Não sei mais que a gente Fazer os autobolts Não sei mais Não sei mais Não sei mais Tá tem uma escadinha ali Um negócio Achei hoje Vai Soca tudo ai Vai pra dentro Vai pra dentro Achei 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 que vai fazer alguma coisa Achei que vai fazer alguma coisa Achei que vai fazer alguma coisa em cima Tu não sabe Tu não sabe? Só eu Tem que ir por fora eu acho Eu fui ali pelo fogo Será que tem que voltar pelo fogo também? Não Tu não sei Tem que fazer alguma coisa pra mim então Não Eu não faço pelo fogo Já tem uma escadinha ali ó Achei Vou escurar aqui que eu cheguei Então tu vai ter que Procurar alguma coisa pra te lançar o teu escudo Vai indo lá por cima Passa por O teu escudo Ai caramba Eu tô se protegendo Eu vou subir um degrauzinho Eu subo um andar E fico aqui Eu acho que tem que abrir alguma coisa lá em cima ó Que eu passo aqui tem uma portinha Tô tipo num elevador Tem que sair Quebra geral ai Dá um Eu não sei o que eu faço Deixa eu melhorar a tela pra ti Pera ai Peraí Ah, tu trocou? Claro Ali vai Ah, ah, acho que tem que montar alguma coisa aí Não sei Não Ele aí atrás Tem que tomar nada de novo Certo? Certo Ah nossa atrás tá muito claro Não sei O que é essa? O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Acho que ele abre essa aqui lá Agora ele abriu o levadorzinho Ah! Cheio de bicho hein Ah, virei Ah, virei Ah, virei Agora eu tô subindo Eu vou pro mesmo andar que eu tô Ah, tem que fazer aquela Jogadinho de pular e Tchararé Cuidado Dr. Richards É uma longa Põe Ah, eu tenho que fazer alguma coisa aqui Tem que achar alguma coisa Deixa eu subir aqui pra ver se eu tenho Um caminho pra fazer Ah, o outro esperando ali Ah, é burro também né Podia ter ido embora faz tempo Ali tem cara que ser alguma coisa Que eu não sei Vai pro Vai 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 pra trás Sobe a escadinha Vai pro lado Vai pro lado Quero ver se eu ia aparecer uma coisa pra aumentar Tem que chamar Ali é um no campo Vai Aonde? No outro No outro Aqui? É Tem que Tem que Tem que Tem que Tem que Tem que Ah, tá agora Entra aí Tem que Tem que Agora eu consegui acertar aqui O bagulete ali Vai Vai Toma logo Ah, agora sim Acho que eu consigo Ah, ele foi pro outro lado Não, fica descendo Ah, fala sério Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora botão Dois Então favorito Agora 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 Preciso montar Agora Virou um todo selvagem Vamos ver Você viu? Virou uma ponte? O que? O que você está fazendo? Não Toma logo Matei o bichinho Olha o Jota Jonah Jameson Eu gosto dele Ele não gosta do manhã Olha o Peter Parker Que legal Ele não gosta de um Homem-Aranha Não sei Ele acha o Homem-Aranha Um Mascarado Um vilão Na verdade ele é nosso amigo da vizinhança É o Dr. Octopus Um vilão que mata o vilão Não O herói não mata Ele só prega Ele vota Dr. Octopus Você é o doutor de verdade? Hehehehe O doutor cientista Ele é tipo o Batman Ele é tipo o Batman É a melhor coincidência Que o Dr. Octopus Que é bem certinho No serviço do herói Olha o Parker Assumiu Agora a gente joga com ele Ele é um Para Ele é um 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 Na verdade ele não é preciso voltar Porque ele já estava Ele já estava Ele já estava de Peter Parker Agora ele virou de Homem-Aranha Como que em um segundo ele já vira Agilidade né Agilidade de Homem-Aranha Bom que toda hora que a gente precisa Que tem na primeira fase O Homem-Aranha parece Para dar uma força Ali é aquelas partes Que precisa de sensor Assim de aranha né Aham Eu achei Vamos lá O Dr. Octopus Não pode fugir muito de nada Você tem um ponto De uma Homem-Aranha ali Partiu Boa coisa que você está perto Spider-Man Doc Ock Abre Agilidade Eu não preciso escalar Agora sua mobilidade é melhor A capitão vai acabar de auxílio Vamos! Outra! Luta a questão! Ae! Ae! Nossa, já tá lá na frente! Elezando pra gente! Beleza! Olha o capote! É que eu passo aqui, velho! E ai eu viro uma chaleira de novo! Quebra, quebra tudo! Uma coisa eu vou ter que montar, eu acho! Carro! Carro! Tem pecinhas pulando! Não tem! Não, eu tava pulando! Dois! Dois! Quatro! Tá ali, né? Tá ali! Tá ali! Jardim! A gente tava aqui na geral! A gente tava aqui na geral! O legal é que já tava pronto! O legal é que já tava pronto! O teu negócio aqui! Carro! Tem que ser! Tá cozidoso, né? Eu virei um foguetinho que parece um lápis! Dei na tua cabeça! Agora vai lá! Tegruda! Literalmente! Ela não vai passar aqui pra gente! Pegar alguém! Vai lá, vai lá! Eu não preciso! Eu não preciso nem andar! É, mas tem que andar aí! Ah, chegamos no Dr. Octavoss! Eu não preciso! Ah! Não acerto! De lutar direito! E vai lá, bate o helicóptero na parede! Dá o tempo de... Ele fugir! Ficar olhando! Ficar uma banda! Ele finalmente fez uma volta de helicóptero, né? Ele vai pro shopping! Vai aparecer mais algum herói ou só mais três? Vai! 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 Mas dá pra jogar com ele também? Sim! Olha o Dr. Octavoss! Eu não tenho sushi! Eu gosto de sushi! Ainda mais com o dedado! Do lado do Dr. Octavoss! Ah! Ah! O Dr. Octavoss! O Dr. Octavoss deve gostar de sushi porque ele é tipo um polvo, né? Oh! Tanto crueldade! Você não podia me colar em papel e me pôr da janela? Vamos lá! Vamos lá! Vamos para a batalha! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Vamos lá! Ele parece que ele não vai se sentir muito mais louco! Está no своего? Ele não foi! Não olhe para mim! Você é o doco da Arcax! Você é o Dr. Octavoss! Ele pegou o Dr. Octavoss! Eu pego! Eu pego ele! Eu pego ele! Eu peguei ele. Se eu consigo jogar no botapô. Aprendemos uma pata dele? Eu aprendi. Cuidado, ele vai pular isso na cama. Ai caramba. Nossa, como que tá destruindo a rua? Vamos lá que ele fosse um pontinho de vida dele. Vai trepatar. Luta aqui. Eu peguei ele. Pegou esse carrinho aqui, né? Não tem nada que tá aqui. Não, não entrou fogo. Não, não entrou fogo. Não, não entrou fogo. Aqui. Aprendi outro. Agora estou em duas. Tá tomando dano a ele. Que medo. Não, não entrou fogo. Não entrou fogo. Não entrou fogo. Não entrou fogo. Ele tá caro, meu bolinho. Não entrou fogo. 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 Opa, eu toco os sentaculos. Opa, eu toco os sentaculos mecânicos. Pegue ele. Opa, eu toco os sentaculos mecânicos. Opa. 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 Fim de papo. Passamos? Beleza. Fazeram então o salvamento. Vamos ver quem a gente desbloqueou. Doutor Octopus. O Herbie. Que não é o Fusquinha. E o que o pessoal tem que fazer para ter mais vídeos do Lego Marvel Super Hero. Deixa seu like e se inscreva no canal. Isso aí gente. A segunda fase. Se você tem alguma sugestão de duelo, coisas para a gente jogar no mundo livre, mandem por favor nos comentários. A gente agradece toda a participação, todo o apoio. Muito obrigado e tchau.